O Santos vive momentos de indecisões dentro e fora de campo. Já é certo a saída de Kuka após o término do campeonato brasileiro e o clube terá que buscar um novo treinador. Vários nomes são cogitados e Thiago Nunes aparece como favoritaço para chegar nas próximas semanas. Contudo, ainda não há contrato assinado. Andrés Rueda precisa tomar algumas decisões e sabe que não pode errar para não atrapalhar o planejamento. Outra coisa que o presidente precisa resolver é o futuro de alguns jogadores, principalmente os que voltaram de empréstimos. A ideia é ter um grupo qualificado para a próxima temporada, mesmo com tamanha dificuldade financeira. Como o portal diário do Peixe informou, o meio campista Anderson Ceará retornou ao clube paulista. Ele estava emprestado ao CRB e aguarda seu futuro ser decidido pelo ovo e negro praiano. A ideia santista é emprestá-lo novamente, mas o atleta gostaria de permanecer no Santos e buscar espaço no elenco profissional. A situação ainda está sendo debatida e não há algo definitivo quanto isso. Como Kuka está de saída, a expectativa é que isso seja debatido com um novo comandante, Thiago Nunes ou outro escolhido. Por enquanto, o Meias segue na Vila Belmiro até que seja comunicado sobre seu destino. Como não tem receita para grandes investimentos, Cueda já falou inúmeras vezes que a prioridade é dar oportunidades para os garotos. Assim, Anderson Ceará pode ganhar uma chance de ouro visando os primeiros jogos da próxima temporada. Ao mesmo tempo em que a equipe alvinegra colocar a cabeça no lugar para reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão, o Santos, em seus bastidores, trabalha para definir uma importante situação visando a temporada de 2021. Quem será o responsável por assumir a área técnica? O Kuka já decidiu que não seguirá na Vila Belmiro, o que faz da busca por um substituto à prioridade máxima de momento. Ao longo dos últimos dias, cresceram os rumores de que Thiago Nunes era o favorito nos corredores da Vila Belmiro. De fato, o ex-Corinthians foi procurado pela diretoria alvinegra e se interessou pelo projeto, ao ponto de seu nome ser referendado até mesmo pelo amigo Kuka. Contudo, as certezas no mundo do futebol mudam muito rápido, e o campeão da Copa do Brasil de 2019 pelo Atlético já não desponta no topo da lista de alvos do peixe. De acordo com a apuração do All Sports, um dos nomes fortes nos bastidores do Santos neste momento é o argentino Ariel Olan. O experiente treinador de 60 anos sagrou-se campeão chileno com a Universidade Católica nesta semana e agrada pelas ideias modernas e jogo ofensivo. O desafio para o peixe é convencê-lo a deixar o projeto da Católica, principalmente agora que o clube garantiu sua vaga próxima a Libertadores. Ele só ouvirá propostas de outras equipes após se reunir com a diretoria chilena e entender o planejamento visando a competição continental. Outro nome que pode pintar na Vila Belmiro é o de Sebastián B. Cassese, ex-Racing Defensa Y Justicia. O jovem argentino está livre no mercado e teria se interessado pelo projeto do peixe, principalmente pela qualidade dos jovens talentos revelados pelo peixe.